Oi, doutor Francisco Assunção, que bom falar com você aqui da Janela da Paulista, mesmo que de longe, mesmo que à distância. Então, a gente tem uma telespectadora, uma web-espectadora, chamada Liade Fernanda. Ela tem 15 anos e ela me escreveu sobre as músicas que ela gosta de ouvir, que são músicas brasileiras da década de 40, 50, porque ela viu uma entrevista minha com a Nora Ney, diz que ama a Nora Ney, enfim, uma entrevista antiga, né, da Rede Mulher de TV. Enfim, aí ela viu o seu vídeo sobre adolescentes e resolveu te fazer uma pergunta. Está aqui a pergunta da Liade. Fale sobre o porquê essa geração é muito fraca, sendo que tem tudo para ser forte. Seria legal, seria legal você falar sobre isso. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu não sei se eu responderia essa questão de forma tão absoluta, porque eu não sei se estamos criando realmente uma geração tão incompetente, embora me pareça que ela seja bastante fragilizada. E para eu pensar essa fragilização, eu teria que pensar a questão da resiliência. Resiliência é a minha capacidade de resistir ao estresse ambiental, às pressões do ambiente, de uma forma que eu possa ultrapassá-la com o crescimento pessoal. Para que isso aconteça, durante o meu período de desenvolvimento, eu tenho que ter vivido um ambiente que seja continente, estável, no qual eu me sinta seguro. Porém, isso não é o bastante, eu tenho que ser exposto também a fatores estressores, porque para que eu possa desenvolver mecanismos de resistência, eu preciso ter sido exposto a esse estresse, senão eu não os desenvolvo. O que acontece com essa geração? Acho que a geração dos pais confundiu ambiente seguro e continente com um ambiente superprotetor e facilitador. E confundiu ambiente superprotetor e facilitador com a abolição das possibilidades desse indivíduo ser submetido ao estresse. Com isso, isso sim, criamos uma geração que é insatisfeita porque a vida não funciona da maneira como ela quer. Que se sente ressentida porque a vida não dá aquilo que ela pede e que por isso se acha injustiçada. E isso eu acho um problema sério, porque isso significa não perceber quem se é e perceber-se a si próprio significa perceber os próprios limites. Eu não sou quem eu quero, eu sou quem eu posso ser. E o mundo não é obrigado a me aceitar e muito menos dar aquilo que eu necessito. Sou eu que tenho que ter movimentos que me permitam alcançar aquilo que me é possível. E isso não foi ensinado para essa geração. E o fato de não ter sido ensinado faz com que ela não saiba lidar com as demandas da vida. E por isso ela é tão cheia de coisas e como a pessoa em questão faz a pergunta tão difícil de convivência demandando tanto daqueles que estão ao lado e sabendo dar tão pouco de si própria. Então, não sei se ela é só tão frágil, mas com certeza ela tem dificuldades adaptativas marcantes. Acho que era basicamente isso. Muito obrigada, doutor Francisco, por mais essa resposta, por mais esse vídeo à distância. Música 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 Legenda Adriana Zanotto